Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99554-5580. Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje o Lieros Tech vai ser mais uma daquelas sessões nostálgicas e também uma experiência. Isso aí que vocês estão vendo é o Windows XP. Eu na verdade já tinha feito um vídeo, mas acabei apagando, fiz outro porque eu achei que não ficou legal, eu esqueci de falar algumas coisas. Mas eu já vi que o meu hardware, ele é compatível com o Windows XP. Nesse ponto, eu já vi que o Windows XP é possível de rodar na minha máquina. Se vai rodar com 6GB, se ele vai se sentir bem com 6GB de memória RAM, DDR3, eu não sei. A versão mais comum do Windows XP é a versão de 32 bits. Tem versão 64 bits, mas é difícil de achar. Aqui eu estou usando uma máquina virtual e não dá para ter uma noção real da performance, da produtividade com o Windows XP. Não dá para ter essa visão total, porque é máquina virtual. Beleza? Mas é o seguinte, esse Windows XP aqui é uma daquelas versões que eu peguei já há algum tempo atrás, ela é de 2014. É uma versão que tem todos os drivers, aquela coisa toda. Então ela já está com todas as atualizações que foram disponibilizadas por XP feitas. Está com tudo, está com o Internet Explorer, se não me engano. É o 7 ou é o 8? Deixa eu pegar ele aqui. Pegar ele aqui, peraí. Deixa eu ver qual versão que é essa aqui. Não, não quero que chegue o navegador padrão, não. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver que versão que está aqui nesse Internet Explorer. Só um pouquinho, galera. Versão 8, tá? É quase impossível navegar com esse navegador hoje em dia. Ó, se eu vir aqui no msn.com.br, ele abre. Deixa eu fechar isso aqui. Ele abre, está aí, ó. Ele abre mais ou menos dentro do que ele carrega no navegador mais atual, tá? Carrega. Se eu abrir aqui o Google. Também vai abrir, tá? Mas vocês já podem observar aí que ele abre com uma versão desatualizada, tá? E às vezes dá problema de certificado. Se eu abrir aqui o YouTube, por exemplo. Eu vou pegar aqui, vou pesquisar aqui. YouTube. Vamos ver aqui o que você vai carregar. Deu ele certificado, tá vendo? É. Vamos botar aqui, lembrar mais tarde. Vamos ver se vai carregar o YouTube. É galera, não vai. Tá? O YouTube não vai. Vamos ver aqui o Facebook. Vamos ver se carrega. Deu erro de certificado também. Vamos lá continuar aqui. Erro de certificado de novo. Carregou a versão mobile, mas aparentemente abriu. Provavelmente não vai funcionar direito. Tá? Então, vamos fechar isso aqui. Bom pessoal, esse Windows XP já vem modificado. Ele já vem com o arquivo de tema modificado. Eu tenho aqui guardado alguns temas para o Windows XP. Esse aqui é um tema chamado Zuni. Tá? Metro Zuni. Que eu gosto muito. Ele tem que ter face toda preta. Eu gosto de cores escuras. Tá? Papel de parede. Com essas três belas mulheres. Obviamente fui eu que editei. Então, vou pegar aqui. Bom pessoal, dá para usar o Windows XP em 2021? Será? Será que a gente consegue utilizar? Será que a gente consegue ter produtividade com o Windows XP em 2021? E aí? O que vocês acham, hein? Aqui, tá rodando. E aí? Vamos começar primeiro. A gente podia partir logo para navegação. Eu já mostrei para vocês o Internet Explorer. O Windows XP em 2018 funcionando. Vocês viram que ele não navega corretamente. Ele dá uma porrada de problema. Ele serviu basicamente para eu baixar o Firefox. Foi o único navegador que eu consegui baixar por ele. Tá? Mas eu coloquei. Eu tentei colocar aqui. Eu tentei. Eu fiz o teste. Tá? É... Os principais navegadores que nós temos aí hoje. Edge esquece. Não passa nem na porta. Tá? Não passa nem na porta. Não existe, Edge. Para... É... O Windows XP. Nem sonhando. Tá? Não sei que alguém desenvolva um jeito de rodar, mas nem sonhando. Beleza? Então, tá. Então... O navegador que eu consegui instalar aqui. Os únicos que eu consegui instalar aqui. Foram... Dos três que eu citei. Foi o Firefox e o Chrome. Google Chrome. Tá? Foram os únicos que eu consegui instalar. Mas... O que funcionou melhor. Eu posso dizer assim que... Torna o sistema usável em termos de navegação de internet. Foi o Firefox. A gente já vai ver isso aqui já já. Agora vou... Vou para o seguinte. É... Switch Office. Né? Ah, eu preciso de Word. Preciso de Excel. Preciso de PowerPoint. Preciso de um Switch Office para trabalhar. E aí? Como é que fica no caso do Windows XP? Existem duas opções. De Switch Office. Para o Windows XP. Tá? Uma gratuita. E a outra da própria Microsoft. Tá? Na verdade tem três opções. Só que eu estou descartando a terceira. Porque... É o Open Office, né? E o Open Office. Ele... Ele não tem aquela interface... Interface... Libre Office. É o Open Office. Libre Office. Enfim. Ele não tem aquela interface... Tão idêntica à Reborn da Microsoft. Muitas pessoas... Estão acostumadas com isso. Porque lidam com isso no dia a dia. Então... Elas... Vão sentir muita dificuldade. Né? Então eu estou colocando duas opções... De Switch Office. Para o Windows XP. Porque eu já testei. Tem vídeo aí até. Eu mostrando ela rodando no Windows XP. A versão gratuita. Que é o WPS Office. Que é a cara do... Né? Muito semelhante ao Microsoft Office. Mas aqui no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês o Office 2007. Que foi o precursor. Foi o... Os primórdios dessas novas versões do Office. Que carrega todos os arquivos. Que são produzidos no Office. Nos Offices atuais. Tá? Docx. Stlx. PPTx. E é possível. Se você tiver um Microsoft Office aí com o serial. Tá? É... Válido. Você consegue. Tá utilizando a Switch Office. Tá aqui ó. Tá instaladinha aqui ó. A Switch Office ó. Tô mostrando pra vocês aqui ó. Tá? A versão 2007. Access. Tudo. Tá tudo ó. É... Outlook. Tudo aqui. Funcional. Tá até aqui ó. Aqui o software nutro. Tudo aqui funcional. Vou abrir aqui pra vocês. Obviamente. Como eu já tinha gravado um vídeo antes. Que eu deletei. Eu já customizei. Já coloquei ela no termo escuro. Que é o que eu gosto. Tá? Ele vai pedir pra ativar aqui. Porque esse serial que tá aqui. Não tá ativando. Tá galera? É só pra mostrar pra vocês. Então. Tem. Porque eu tava. Mas tá aí ó. Totalmente funcional. Beleza? Tá aí o... Word rodando. Né? Totalmente funcional. Vamos abrir aqui os outros aplicativos aqui. Pra que vocês vejam. Vamos abrir aqui por exemplo o Excel. Cadê o... Excel? Perfeitamente. Perfeitamente. Funcionando aí. Então. Já viram que switch office tem. Vamos aqui pra questão de... Multimídia. Multimídia. Né? Multimídia. Ah. Eu gosto de ver filme. Eu gosto de ver... Eu ainda assisto DVD. Eu gosto de... De tá vendo coisa... É... Na minha máquina. Eu gosto de baixar filme pra assistir. Enfim. Eu consigo rodar áudio e vídeo. No Windows XP. Sem precisar de programa. Consegue. Pelo Windows Media Player. Claro que... É... Essa aqui é a versão 11 do Windows Media Player. Tá? Foi a última versão do Windows Media Player compatível com o Windows XP. E uma coisa que eu gosto. Que saiu no Windows Vista. E saiu no XP também. Com esses novos... É... É... Media Players na época. Né? Que eles foram lançados. Na época. Quando eles foram lançados. É que... Você consegue deixar ele aqui na base de tarefas. Eu achei sensacional. Tem um vídeo meu aí. Ensinando a colocar isso no Windows 8. Que funciona no Windows 10 também. Tá? Tem como você colocar. A versão atual do Windows Media Player. Que ainda está presente no Windows 10. Versão 20H2. Você tem lá o Media Player. Eu uso até hoje. Ou seja, eu prefiro o Media Player. Tá? Do que aqueles... É... Player moderno da Microsoft. Tá? Eu prefiro ele. Tá? E aqui no Windows XP você tem essa vantagem. Você vem aqui embaixo de ferramentas. Está aqui. O Windows Media Player. Você está aqui ouvindo seu somzinho de boa. Ele roda... É... M3U. Para você poder ouvir rádio online. Ele roda rádio direto da internet. É só você adicionar o URL lá do... Da rádio. Do servidor da rádio. Ele vai conseguir rodar tranquilo. Você fica aqui escutando seu somzinho aqui. Tá? Dá para assistir vídeo. Claro que... Nessa... É... É... Eu instalei aqui. E só. Tá? Eu instalei o Windows XP. Só botei o papel de parede. Coloquei esses tempos. Eu não fiz mais nada. Coloquei o Office. Vi questão de navegador e tal. Eu não fiz mais nada. Então os codecs que vem no Windows XP. Obviamente não vai rodar tudo. Se eu vim aqui por exemplo em arquivo. Deixa eu vir aqui e abrir aqui. Vou abrir um vídeo para vocês aqui. Já estou com uma pasta aberta aqui. Aqui está uma porrada de arquivo. Arquivo de mídia de todos os tipos. Ele só reconhece isso aqui. Se eu abrir aqui galera. Ele vai rodar. Está vendo? Claro que na máquina virtual. A performance não é... É... Das melhores. Mas ele vai rodar. Está em tela cheia. Está rodando o vídeo. Beleza? Você vai conseguir reproduzir DVD. Tranquilo. Você vai conseguir copiar CD e tal. Tranquilo. Está rodando. Mas ele não abre todo e qualquer tipo de arquivo. Vai para isso pessoal. Tem duas alternativas. Tem três alternativas. A primeira delas. Se você quiser continuar usando o Windows Media Player. Você baixa um... Kalilio Codec Pack da vida. Você vai ter todos os codecs. Está disponíveis para o Windows XP. Se você não quer utilizar o Windows XP. Perdão. Sendo que é utilizado o Windows XP. O Windows Media Player. Você quer usar um outro player mais levinho. Mais simples. Você pode estar baixando. Ou o Media Player Classic. Ou vamos ver aqui. se a gente consegue baixar o VLC Media Player. Porque o VLC Media Player funcionava com o Windows XP. Vamos ver se é a versão mais atual dele. Para a gente poder baixar aqui. Eu vou pegar aqui. Vou abrir o navegador. Tá? Posso abrir qualquer um deles aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir com o Firefox. O Firefox 52.9 foi o melhor navegador que eu consegui fazer funcionar aqui no Windows XP. Ele até abriu aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Eu vou fechar isso aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu pegar aqui. VLC. Já está aqui. Vocês podem ver que o Google carrega perfeitamente. A gente já vai ver aqui a navegabilidade. Deixa eu pegar aqui. Vídeo LAN. Vamos abrir aqui o site oficial. Vamos ver se a gente consegue baixar o VLC para o Windows XP. Tá? Vamos fazer um download aqui. A versão down para o Windows. Tá, tá. Vamos aqui baixar o VLC. Vamos ver se vai rodar. Um player muito popular. Que já vem presente em distribuições Linux. Muito funcional. Eu só acho que ele peca pelo fato de não ter um tema mais... É a opção de você customizar ele com temas, tá? Para ele ficar mais... Combinando mais com o Windows 10, por exemplo. Ele segue muito a cara dos Windows mais antigos. Até no Linux ele segue muito. No Linux ele ainda segue um pouco do visual do sistema. Tá? Ele muda de cor e tal. Mas no Windows ele não... Sei lá. Eu não achei ele tão customizável visualmente. Bom... Vocês podem ver que baixou rápido, né? Então... Vamos lá. Baixando aqui... Vamos ver aqui se a gente vai conseguir fazer o funcionário. Ah... Deixa eu ver aqui. Baixou. Vamos ver... Deixa eu abrir na pasta aqui. Vamos executar ele aqui. Pode ver que eu já baixei o driver da minha placa gráfica, né? Quando eu tiver com HD disponível, eu vou testar o Windows XP em loco no hardware. Vamos executar aqui. Português brasileiro. Próximo. 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 Vamos ver aqui. Esse tema visual aqui, ele é muito bonito, tá galera? Ele é um tema escuro. Eu gosto muito dele. Eu não gosto de usar cores claras, que eu uso uma tela gigante aqui de 42 polegadas de LCD. E eu prefiro cores escuras. Nem por questão de economia de energia. Porque a tela não é LED. Se fosse LED, eu economizava. Mas como não é, não faz muita diferença. Mas o que faz diferença é que cores claras, cor branca, tem a questão da luz azul. Eu não gosto. Tanto que na minha casa, por exemplo, eu não tenho lâmpada branca. Minha casa, as lâmpadas, é tudo solar, tudo amarelo. Tá? Por conta disso. Quer dizer, na cozinha é branca. Mas a cozinha quase não fica com luz acesa. Vamos executar aqui o VLC. Permitir. Ah! O VLC roda, galera. Tranquilo. Então, eu vou conseguir rodar a mídia aí com tranquilidade. Tá aí, ó. É o que eu não gosto do VLC visual aqui, né? É o mesmo visual do Windows 10. Mas tá aí, ó. VLC rodando. Ele vai rodar todo e qualquer tipo de arquivo de mídia, né? Mais focado em vídeo, mas roda qualquer coisa. Aí, se você... Ah! Eu não quero usar o mídia player pra poder ficar rodando música. Eu quero um player mais interessante. Vamos ver aqui se o AIP roda. O AIP.RU. É o player que eu uso. É um player que eu adoro. Então, tem aqueles visuais pra ele. Aqueles... Os skins pra ele que eu acho barato. Então, eu tô utilizando. Vamos botar aqui em inglês. Vamos fazer aqui o download dele. Vamos ver aqui se a versão 2442 roda no Windows XP. Vamos pegar aqui do próprio AIP. Pra gente ver qual é que é. Salvar aqui o arquivo. Demorando um pouquinho. O servidor que tá um pouco mais lento. Tá nada. Achando 11 mega rapidinho. Tá bem rápido aqui a conexão. Eu não sei se... Eu instalando o Windows XP inlock na minha máquina. Eu vou conseguir fazer com que a... Placa de rede funcione. Viu? O carro tem IP-Link 300 Mbps. Eu não sei. Depois eu vou até ver se tem driver pra ela. Eu tenho que pegar o modelo certinho lá no Windows 10. E ver se tem o driver pra ela pra XP. Tá aqui. Já peguei. Deixa eu exibir lá a pasta aqui. E ver se ele vai instalar. Opa! Parece que foi, hein, galera? Português brasileiro. Avança. Avança. Aceita. Avança. Versão normal. Avança. Deixa eu integrar o Windows. Avança. Deixa eu instalar aqui. Vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Vou fazer algo invasco com vocês aqui, hein, galera? Vamos iniciar o AIP. Vamos ver se vai rodar. E não é que rodou? Olha. Filé, hein, galera? Filé, hein. Bota o skin. Olha aí. Ficou com o visual combinando. Combinando, ó. Ficou tudo combinando. Gostei. Muito combinando. Claro, dá pra botar outras skins aí, né? Mas ficou bem interessante. Vai funcionar normal. Beleza? Bom, em termos de multimídia, vocês viram que o Windows XP dá pra usar. Vocês viram aí que o Windows XP dá pra... Dá pra usar em termos de multimídia. Se trata de multimídia. Eu consigo botar um player de mídia atualizado, tanto pra áudio, quanto pra vídeo. Então, não vou ter problema de codec. E no caso do VLC Media Player, eu consigo rodar DVD também. Se você não quiser botar mais nenhum aplicativo, você pode usar o próprio Windows Media Player. Tem a função de vir aqui pra barra de tarefas, que eu acho isso sensacional. Eu adoro isso. Uso o Media Player até hoje. Windows 10 20 H2, eu tô usando o Windows Media Player. Ele vai pra barra de tarefas. Tranquilo. Eu tenho usado mais o AI por causa do visual e tal. Eu gosto das skins, aqueles VUs lá, analógicos, tudo. Mas, o Windows Media Player tá ali bonitinho. O que mais que a gente pode ver aqui? Jogos. Com relação a jogos. Se a gente pode falar de jogos. Jogos mais atuais, eu acho que você não vai conseguir rodar no XP, porque você não vai conseguir instalar placas gráficas mais atuais. Não tem drive. Ninguém mais desenvolve nada por XP. Você não vai conseguir instalar nenhuma placa gráfica dessas modernas. GTX 1050 Ti, NVIDIA GeForce, sei lá o que das quantas E, Radeon, qualquer coisa. Enfim, você vai conseguir rodar placas mais antigas, placas atuais. Então, logicamente que eu não sei, tá? Por exemplo, se o CSGO da vida rodaria na minha máquina com uma Radeon HD 6450 de 1GB DDR3, tá? Uma placazinha bem simples, vamos dizer assim, PCI Express 16X, no Windows XP, que é um sistema que consome muito pouco recurso, né? Os requerimentos mínimos para você rodar o Windows XP, você consegue rodar ele com 64 MB, galera. Eu já usei computador, muito tempo atrás, um Intel Pentium 2 350, que tinha 64 MB e eu rodava o Windows XP, galera. Entendeu? Requerimento, na época que o Windows XP saiu, você podia rodar ele com 128 MB tranquilo. 512 MB era muito para o Windows XP, num tempo aí. Depois, as memórias foram aumentando. Aí, por exemplo, o Windows 7 você nem instala com menos de 1 GB. A não ser que você faça uma modificação lá no arquivo de instalação do Windows 7, mas, por padrão, você nem instala com menos de 1 GB. O Windows 10 nem fala, rodar o Windows 10 e 1 GB de RAM é você pedir para ele inicializar às 7 horas da manhã e conseguir utilizar ele às 10 horas da noite. Porque é fazendo piada, né? Mas é isso, é muito lento. Se o hardware for fraco, 1 GB de RAM é muito pouco para o Windows 10. O Windows 8, eu acho que ainda vai lá. O Windows 8.1 aí, capadinho de tudo. Uma versão literal dessas que o pessoal disponibiliza, eu acho que ainda dá. O Windows 7, mas... Você vê que o requerimento do Windows XP não era tanto. Então, fica muito mais fluido. Vocês podem ver até que na máquina virtual ele fica fluido. Né? Então, vocês viram ali que apareceu uma atualização do Firefox. Infelizmente, ele não atualiza. A última versão do Firefox. Infelizmente, eu vou pegar aqui a 52.9. Ó. Essa aqui, tá? É a última versão. Mas agora vamos em questão de navegabilidade. Vamos ver como é que é a navegabilidade no Firefox. Depois eu vou mostrar para vocês o terror que é navegar com o Chrome. Porque ele também dá muito problema igual o Internet Explorer. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui a página do AIP. Vocês viram que a página do AIP carregou normal. Como o navegador bem atualizado. Né? Então, é... Vamos lá. Vamos aqui para o... Vamos abrir aqui o Google. Veja aqui. Carregou normal. Deixa eu... Deixa eu fechar isso aqui. Aí, ó. Carregou normal. Se você abrir agora no seu Windows 10... Normal. Tá? Vai fazer login normal. Funcionou normal aqui. Beleza? Vamos aqui para... Vamos abrir aqui. Vamos abrir qualquer coisa na pesquisa aqui. Vamos pesquisar aqui. Windows XP. Vamos ver como é que ele vai... Olha aí. Carrega. Certinho, né? Do jeito que abre o navegador atualizado. Se você abrir no Edge, vai abrir desse jeito. Aí, ó. Carregou normal. Vamos aqui em imagens. Para ver como é que ele carrega as imagens. Até agora a navegação está ok, né? Está normal. Vou conseguir navegar de boa aqui no Windows... No Windows XP. Vamos abrir qualquer imagem dessa aqui para ver como é que ele carrega. Aí, ó. Do jeito que abre. No navegador atual. Né? Reforçando. A performance fica um pouco limitada porque eu estou em uma máquina virtual. Tá, galera? Vocês veem. Hoje são 4 de março de 2021. Eu estou utilizando o Windows XP. Estou navegando o Windows XP. Está de boa aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o YouTube. Será que roda o YouTube no Windows XP? Vamos aqui. Youtube.com.br E aí? Abriu. Normal. Se vai pegar tema claro ou escuro, eu não sei. Mas abriu. Normal. Ah, o Flash Play acabou. Foi descontinuado. Né? E aí? Será que abre algum vídeo aqui? Será? 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 Será que abre? E aí? Ah... E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos pegar um vídeo aqui do meu canal. Vou fechar aqui essa propaganda. Vamos pegar um vídeo aqui do meu canal. Vou pegar o último vídeo que eu postei aí. Se quem não viu, veja. O microfone que eu estou utilizando, que a gente tem usado aqui, foi o suporte dele caseiro. Vamos aqui, faça você mesmo. Ó, vamos ver se vai pegar áudio, hein? Olá pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e... Tá rodando. Tá com a performance reduzida por ser máquina virtual? Tá. Tá rodando galera. Eu fui abrir ali o controle de voo. Agora vamos ver aqui, facebook e instagram, será que instagram vai abrir? Que aí eu não vou conseguir logar aqui galera, porque eu não lembro minha senha do facebook de cor. Ela é enorme, eu não lembro de cor, eu não vou conseguir, mas será que os sites carregam? Porque é, eu tentei carregar no facebook, eu acho que no... Ah é, eu tentei carregar no internet explorer, lá vocês viram que ele abre uma versão mobile, toda bagunçada. Será que aqui no Firefox acontece isso? Vamos lá, facebook. Aí galera, abriu. Vocês podem ver aí, que carregou, perfeitamente. Eu vou fazer login aqui, vou entrar, ele vai funcionar. Se ele vai abrir com a mesma interface que, é... Pera aí, deixa eu fazer um corte no vídeo aqui, deixa eu pegar minha senha aqui, deixa eu botar minha senha aqui, deixa eu fazer um corte aqui. Eu vou abrir pra vocês o facebook aqui, pera aí. Mas olha só, como diria o Silvio Santos, mas olha só, vai oi. E o ué que rodou galera, olha isso galera. Tema preto ainda por cima, do jeito que eu deixei, ou seja, o visual moderno do facebook funciona no Firefox 52. Entendeu? Olha isso galera. Tá aí, tô navegando no facebook, tranquilamente, no Windows XP, em pleno 2021. Tranquilo. Agora vamos lá pro tal do Instagram. Vou fazer mais um corte aí. Ó, já pegou até aqui, descobriu que eu já tô logado no facebook. Vamos ver se vai abrir. Até agora, pelo Firefox 52.9, não deu nenhum tipo de reclamação. Tentativa de login comum. Ai meu pai. Fiz um corte no vídeo aí galera, porque eu pedi um corte de segurança, mas... Tá aí ó. Tá aí, facebook... É, Instagram funcionando normal, ó. Tranquilo, tranquilo. Tá me seguindo aqui. Olha galera, eu nem uso o Instagram aí. Aí ó. Funcionando perfeitamente galera, olha aí. Olha isso aí galera, ó. Instagram rodando tranquilo. Olha isso. Bela Mercedes, hein. Eu adoro Mercedes. É um dos poucos carros alemães que me... Bonito esse lugar aqui. Isso aqui é um Instagram de um cara que... Acho que é português, que mostra locais abandonados lá na Europa. Lindo isso aqui, olha. Dá pra usar o Windows XP em 2021. Até agora eu só tô vendo pontos positivos. Aqui no meu contexto dá. Tranquilo. Agora, como eu disse, se você vai conseguir ter uma melhor fluidez, Vai depender muito do hardware que você tem. Se você tem um hardware igual o meu, tá? Que é uma AMD Atron X3 de 2014. Com processador 455. Placa amanhasos. Que eu não lembro o modelo agora. MP qualquer coisa. MP5 qualquer coisa. Com uma placa gráfica... É... Da Gigabit R230. Com um processador da AMD. Uma Radeon HD 6450. Também no mesmo período. Né? Dali pra trás. Você vai conseguir usar o Windows XP. Tranquilo. Eu não vejo... Falta de produtividade nenhuma. E com esse visual que tá aqui... Não, não. É... Não só a questão do papel de parede. Mas... É... Com esse visual escuro. Tranquilo. Dá pra navegar de boa. Preciso usar o Office. Beleza. O Office tá aqui. Vou conseguir usar. Preciso usar a internet. Beleza. Vou conseguir usar. Quero ver... É... Vídeo. Quero escutar a música. Beleza. Vou conseguir ouvir. Então... Dá. O meu veredito. Esse vídeo é o seguinte. Dá pra usar o Windows XP em pleno 2021. Vamos pesquisar aqui. Antivírus... Antivírus para o Windows XP. Olha só. É o AVG. Parece que funciona. Tá? Ah... Vamos ver aqui. O Avast. Você também vai conseguir colocar ele no Windows XP. Põe lá e deixa rodar. Beleza. Claro. Vamos deixar claro uma coisa. Muito importante. Porque tem gente que adora fazer tempestade em copo de pinga. Detalhes. É um sistema que tem praticamente 20 anos que ele foi lançado. Ele não tem suporte desde 2014. Não tem mais atualização nenhuma. Não tem mais nada garantido pelo desenvolvedor. Que é o Microsoft. Em relação a possíveis problemas que esse sistema ainda tem. É perfeito? Não é. Tem problema? Tem. Eu falei para vocês a história do próprio tema. O próprio tema. Isso aqui ó. Isso aqui é um defeito bobo. Que nunca corrigiram. Eu vou salvar o arquivo aqui. Vou fazer o teste aqui. Eu vou salvar aqui ó. Como teste. Só para vocês verem. Beleza. Se eu vim aqui em procurar. E vim aqui em meus documentos. Só tem esse visual aqui. O teste não aparece. Tá vendo? Não tem. Tá? Isso é um erro bobo. Se um erro bobo desse. Se um bug bobo desse. Que eles não corrigiram. Para você poder manusear temas no Windows XP. Tá? Persiste até hoje. É uma coisa boba desnecessária. Não é não. Quantas coisas. Devem ter sido deixado passado batido. Quantos problemas e bugs. Deve existir no Windows XP. Que a gente não sabe. Né? Então. É aquela coisa. É um risco. É. Então é isso aí galera. Quem gostou do vídeo. Clique em gostei. Quem se inscreveu no canal. Se inscreva. Valeu. Falou. E aí